Olá pessoal, que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Sejam bem-vindos na nossa revista eletrônica semanal, o Viva Voz. E hoje nós estamos aqui para conversar sobre um assunto muito importante que é de interesse de todos nós e que a Bíblia fala muito desse assunto que é finanças, dinheiro. É polêmico também, mas a Bíblia tem várias orientações a respeito de finanças, a respeito do dinheiro e vamos aprender mais um pouquinho sobre isso na visão bíblica, na visão da sociedade e vamos aprender isso com uma pessoa, com um homem muito bacana, muito legal, ele é diácono da Assembleia de Deus Caratinga do Tempo Central, professor da EBD, marido da Cristiane, pai da Alice, pai da Laís, é o Rogério Bento. Rogério, prazer ter você aqui conosco, seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer também estar aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho, Rogério, sobre finanças, dinheiro, a luz da Bíblia. A Bíblia traz muitos versículos, ela orienta muito, muitas orientações a respeito desse assunto. Verdade. E às vezes é até um tabu pra gente, pros cristãos e até pra gente, tem muita gente que não gosta de falar sobre finanças, tem dificuldade com as finanças e a gente quer aprender um pouquinho. Aprender um pouquinho sobre alguns conceitos bíblicos, algumas coisas, né, se ainda é, tem que fazer, se não tem que fazer, como que procede de acordo com a palavra. Deus e o dinheiro? Eu quero só dar uma introdução, assim, a gente sabe que na Bíblia fala, lá em Eclesiastes, tudo que existe, tudo que tem na Terra, tudo pertence a Deus. E foi Ele que criou. Foi Ele que criou. E como Ele, então Ele também é dono de tudo. Se Ele é criador, Ele é dono, então tudo pertence a Ele. E entrando nessa área também, e Ele distribui as riquezas, entrando no fundo das finanças, como Ele bem lhe apraça. Ele dá mais riquezas pra um, menos pra outro, mas porque tudo é Dele e Ele faz do jeito que Ele entende que deve ser feito. E também existe, se é Dele por direito, porque Ele é o criador, Ele também dá o direito, Ele dá a capacitação, né? Exato. Então, muita gente fala assim, não, o meu dinheiro foi eu que ganhei, com esforço do meu próprio trabalho, do meu suor, eu que lutei, que conquistei. Mas quem nos capacita também e abre as portas, as janelas, é Deus. É verdade. Não é verdade? É verdade. E isso são conceitos que a gente tem que deixar, tá na Bíblia, a gente tem lá, eu quero ler um aqui, tá em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 8, verso 17 e 18, diz assim, Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Eu falei da capacitação, quem capacita também é Ele. Verdade. E a Bíblia diz, lá que, está lá em Mateus 6, 24, Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ok. Partindo desse princípio, Rogério, o que é pecado em relação ao dinheiro? Ter ele em si ou ter amor a ele? E tem outra, podemos servir a Deus e ainda assim ter dinheiro? Pois bem, Carol, como você disse, dinheiro é um assunto que está falado na Bíblia por várias vezes e existem alguns princípios cristãos, princípios bíblicos relativo a Deus e a todas as coisas que você comentou, que são um primeiro norte para qualquer coisa na nossa vida. Que Deus é soberano, que Ele criou tudo, que tudo está debaixo do seu poder, do seu senhorio. E uma das coisas, ou das primeiras coisas que um cristão precisa aprender é a modomia cristã, né? Ou seja, Deus é dono de tudo e nós estamos aqui servindo a Deus e as pessoas como mordomo, administrando aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. E Ele coloca em medidas diferentes para cada um, em responsabilidade diferente para cada um. Como bem lhe apraça, né? Como bem lhe apraça, exatamente. E o Rogério, só te cortando um pouquinho, mordomia, a gente aprende isso aonde? Na escola bíblica dominical. É o lugar para se aprender. Então, quando a Bíblia relata essa questão que você disse sobre o amor ao dinheiro, muitas pessoas distorcem esse versículo, falando que o dinheiro é a raiz de todos os males. Esconde essa palavrinha amor, que está lá no versículo, se nós formos ler, é o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E isso fica errado. Não pode ser assim, né? E quando você bem diz que Jesus falou que não é possível servir a dois senhores, ele também usa uma palavra muito importante aí, que é o servir. Então, quando há essa comparação, quando tem esse paralelo a respeito de servir a Deus, servir ao dinheiro, servir a dois senhores diferentes, fala dessa palavra de servo, de servir. Então, nós estamos na terra para servir a Deus, servir aos nossos irmãos, e as coisas materiais não podem, nós não podemos servir a elas. Na verdade, elas têm que nos servir. Então, esses são alguns conceitos na palavra que a gente não pode deixar de ver. Você me perguntou também se tem como ter dinheiro servindo a Deus. Sim, é possível. É possível. Não é pecado. Não é pecado. Não é pecado de forma alguma. O pecado é servir ao dinheiro. É com amor a Ele. Justamente, quando nós vivemos sobre a soberania de Deus, eu falo que um termo, nós estudamos, inclusive, recentemente, na nossa escola bíblica dominical, porque estamos estudando nesse trimestre o livro de Jó, e o livro de Jó, ele fala, no começo dele, um dos primeiros versículos, se não o primeiro, Deus, o livro já demonstra Jó como um homem honesto, íntegro e temente a Deus. E esse termo, temor ao Senhor, ele é muito importante também. É uma das coisas que qualquer cristão tem que saber, tem que entender e exercitar esse temor ao Senhor. Então, quando ele tem esse temor ao Senhor, ele não permite que as coisas materiais e nem o dinheiro faça supremacia na sua vida. E Jó era um homem, nos dias de hoje, seria um homem milionário. Muito, muito, muito. Ele era o maior do Oriente. Do Oriente, sim. Sim, sim, sim. E ele temia o Senhor, né? E temor, as pessoas às vezes confundem com medo, mas não é ter medo de Deus, está ligado à obediência. Sim, sim, sim. Então, não é pecado, pecado é o amor ao dinheiro, deixar o dinheiro te controlar. Exatamente. E ainda lá em Provérbios 13 e 11 diz assim, o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Como a Bíblia nos orienta a ganhar o nosso dinheiro? Eu quero saber isso, como que ela nos orienta a ganhar o nosso dinheiro? E quando o nosso trabalho é honesto, vemos o dinheiro prosperar? Carol, isso é uma coisa interessante, porque... Primeiro, nós estamos falando de Provérbios, um livro escrito pelo homem considerado o homem mais sábio, que já esteve na Terra, que é Salomão. Salomão, o rei Salomão. E o rei Salomão deixou inúmeros Provérbios. E ler Provérbios, degustar as palavras, os versículos que tem no livro de Provérbios, é fundamental para que a gente consiga ter uma vida mais equilibrada, uma vida realmente que nos ajuda muito ter esse temor ao Senhor. E essa comparação entre sabedoria, entre ser sábio e ser tolo, ela acontece diversas vezes no livro. E, então, como que fica essa questão? O dinheiro, na nossa vida, o dinheiro, ele... No momento em que ele é usado da maneira correta, no momento em que ele, como nós falamos, não fica sendo o Senhor, tudo é possível. Tudo é possível se construir. É possível se viver plenamente, se viver bem, quando consegue fazer, né, de acordo com o que a gente está falando aqui. Você perguntou se tem como, né, como que o cristão, né, então deve gerir aí as suas finanças. A finança do cristão, ela precisa primeiro ser baseada na Bíblia Sagrada. Sim. Né? Mas eu falo que Deus, ele criou o homem e deu ao homem o livre-arbítrio e deu ao homem a condição racional, coisa que ele não deu para os animais, que fez com que o homem tivesse esse diferencial. E o homem, ele é responsável pelos seus atos, né? E quando a gente fala de responsabilidade pelos nossos atos, vale muito e precisamos conhecer a palavra de Deus que norteia as nossas vidas, mas também nos é necessário o conhecimento secular, o conhecimento científico, o conhecimento que agrega em nós coisas que vai fazer diferenciar na nossa vida. E um dos princípios das finanças, Carol, que é o mais simples de todo, e qualquer curso, qualquer coisa que você for fazer a respeito de finanças em qualquer lugar na face da terra, o primeiro princípio que vai ser ensinado é que não se deve gastar mais do que se ganha. Ter esse equilíbrio é que faz a diferença, mas nós vivemos num mundo hoje completamente consumista, né? As empresas, elas foram, no mundo capitalista, elas foram desenvolvendo produtos. Quando a gente pega a origem do dinheiro de compra e de venda, quando a gente vai estudar história, a gente vê lá no começo o escambo acontecendo, que é a troca, né? Eu produzia determinado tipo de mercadoria ou de alimento ou de especiaria, você produzia outra e a gente trocava, as pessoas trocavam e conseguiam se organizar na sociedade dessa forma, era um comércio, né? Mas, quando a gente vê as últimas duas décadas ou três décadas no mercado financeiro, a gente vai ver as empresas investiram em marketing, conseguiram, através da ciência, descobrir o que desperta o desejo das pessoas. Quando se fala em atender clientes, se fala em satisfação, se fala em realizar sonhos, em realizar desejos, né? Um bom marqueteiro, como se diz aí no mercado comercial, ele, a principal missão dele é conseguir aguçar na pessoa um desejo por aquele produto que está sendo criado ou por aquele serviço que está sendo criado. E hoje, o nosso telefone, você já reparou assim, ele já sabe as suas mídias sociais, os seus sites de busca, tudo que você busca ali, eles já te lançam primeiramente em propaganda depois, né? Sim, sim. Se eu busco muito site de roupa, aquilo já vem... É, porque, eu quero dar uma pinceladinha nisso, porque eu fiz um artigo científico, foi até apresentado num simpósio nacional do cooperativismo na semana passada. Ah, eu esqueci de falar, gente. O Rogério, ele trabalha, ele é gerente de uma instituição financeira aqui da cidade de Caratinga. Aí, pode continuar, olha ele. Então, assim, e nesse trabalho, nesse artigo, eu pude explorar um pouco mais sobre a revolução industrial, a quarta revolução industrial, também chamada como indústria 4.0, que é como a tecnologia vem avançando, assim, de forma absurda e vem fazendo com que situações como essa que você acabou de falar aconteçam, né? Porque, quais são os principais polos hoje dessa indústria 4.0? A inteligência artificial, o IoT, que é a internet das coisas, a big data, que é um volume de processamento de dados gigante, nanotecnologia, que é a micro, é menos do que micro, é você conseguir tecnologia em aparelhos, em hardwares, com mínimos de tamanhos muito pequenos, impressão 3D, é uma grande montadora, produtora de veículos lá na Inglaterra ou na Alemanha, conseguir enviar um projeto via internet, via software, e uma máquina que imprime um produto sólido ali na hora, imprime uma peça, ele monta uma peça ali na hora. Então, assim, é um volume de tecnologia que faz justamente o que você falou, com que um aparelho celular, à medida que você vai mexendo, que você vai pesquisando e vai navegando nas coisas que tem nele, ele vai percebendo seus hábitos, vai percebendo os seus desejos, as suas vontades, e vai te ir jogando ali o tempo inteiro as oportunidades de gastar. Agora, até uma rede social que a gente usa muito, eu uso muito o Instagram, joga, eu procuro muito livro, muito roupa, então, assim, agora eu tenho propaganda o tempo todo, bombardeando. Com isso mesmo. Aí, né, e... E poucos sabem que dá para ter um pouco de controle, dá para gerir um pouco como essas propagandas te impactam. O usuário do smartphone tem lá em algumas opções na configuração, é porque a gente vai muito nas redes sociais, vai muito nos aplicativos, mas na configuração a gente não gosta de... E esquece, né? Esquece que lá tem algumas ferramentas para te ajudar a absorver isso aí, bloquear essas coisas. Eu quero passar por uma pergunta mais rápida, antes da gente ir para o intervalo. Provérbios, de novo, provérbios 17, 16. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer... já que ele não quer obter sabedoria? Entendemos, agora eu vou te perguntar, entendemos como adquirir o nosso dinheiro, mas sobre a gestão, podemos entender que o tolo não sabe administrar seu dinheiro, mas o sábio, sim. Então, como o cristão deve gerir suas finanças? Essa capacidade de gerir, eu acho que é a maior dificuldade, né? Tanto do cristão, como de todas as pessoas. Você comentou sobre o tabu de falar sobre dinheiro. Isso é um ponto importante. Primeiro, porque nós não temos nas escolas, desde criança, nenhum ensino sobre finanças. Verdade. Segundo, porque nas igrejas também sempre se teve dificuldade de falar de dinheiro. Também porque os pais, muitas das vezes, não preparam ou não ensinam seus filhos na parte financeira. E isso vai gerando um problema crônico na sociedade. O tolo, o que provérbios sempre consegue demonstrar sobre o tolo, é que ele não tem muita razão de si. Ele faz muitas das coisas segundo as suas emoções. Então, se ele quer aquilo, ele vai em busca daquilo, ele paga o preço que for para aquilo. Seria como se fosse hoje, se Salomão estivesse escrevendo hoje, né? O livro de provérbios. Vamos dizer que ele falaria assim, é aquele que compra compulsivamente. Ele não consegue sequer fazer a pergunta para si, que é uma pergunta que há muito tempo atrás eu aprendi. E aí vai uma dica, viu? Eu aprendi uma dica, que faça sempre uma pergunta para você, se você precisa daquilo que está te dando o desejo de comprar. Em momentos mais difíceis, porque nós temos altos e baixos na nossa vida financeira, não podemos perder o controle. Mas momentos em que a gente tem uma condição melhor, outros momentos mais apertados, por exemplo, eu passei um momento muito apertado quando eu construía a casa que eu moro hoje, né? A casa própria. Eu passei por momentos difíceis. Mas, a qualquer momento, uma pergunta muito importante, Carol, é assim, eu preciso realmente daquilo? É necessário. O pastor Wanderlei Miranda, da Batista Lagoinha, uma certa feita disse assim, numa de suas pregações, ele também falou uma frase que me marcou muito. Ele disse assim, ele quis fazer um comentário a respeito assim, quem compra o que não precisa, vende o que precisa. A pessoa que acaba comprando muita coisa que não tem necessidade, em algum momento ela tem que vender alguma coisa que ela precisa para cobrir o que ela gastou com o que não precisava. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Para finalizar aqui, para a gente ir para o intervalo, eu queria dizer que as nossas finanças, mais uma vez, também dependem de instrução. E todos nós podemos buscar instrução para poder controlar e gerir melhor as nossas finanças. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho. Um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. 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 Antes da gente dar continuidade, eu quero fazer uma correção. Lá no começo, na introdução, eu citei que tudo que tem na Terra, tudo foi Deus que criou, tudo pertence a Ele. Falei que estava em Eclesiastes, mas eu queria ter dito que estava em Nemias. Tem outras passagens bíblicas, vocês me perdoem. E Rogério, vamos dar continuidade? Vamos lá. Agora vamos entrar em outro assunto dentro das finanças, polêmico também. Principalmente no mundo cristão, que é o dízimo. O dízimo é bíblico e deve ser aplicado nos dias de hoje, Rogério. A palavra dízimo, Carol, ela aparece na Bíblia Sagrada em 41 versículos. É verdade. Então, assim, como nós falamos da importância do tanto que o dinheiro é falado ou tratado por Deus na Bíblia, o dízimo também foi diversas vezes falado. E eu quero fazer uma citação bíblica, porque umas perguntas difíceis, na verdade, toda pergunta que puder, a gente deve tentar buscar a resposta dela na palavra de Deus. Nós temos que embasá-la. Sempre embasá-la. Mas eu quero falar que esse versículo, que está em Mateus, no capítulo 5, o versículo 17, na palavra de Deus, Mateus 5, 17, que diz assim, Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Foi Jesus que disse isso. Quando indagado a respeito da lei, porque em alguns momentos ele era acusado de descumprir a lei, quando ele pregava no sábado, curava no sábado e tantos outros momentos, Jesus foi questionado de descumprir a lei, mas ele sempre provou e demonstrou na palavra dele, está mais do que claro, que ele veio para demonstrar o amor. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, mas em momento nenhum ele desfez essa questão de cumprir a lei. E mais, nós temos mais um versículo muito importante, que também está em Mateus, no capítulo 23, no verso 23 também, onde também é interrogado, ele diz assim, Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar esses preceitos sem omitir aqueles. Então Jesus vai e fala assim, olha, vocês estão esquecendo da justiça, estão esquecendo da fé, cuidado, não pode esquecer do amor, mas essa parte que vocês estão entregando aí, esse dízimo, não esquece dele não. Estou falando para você olhar para esse lado aqui e esquecer daquele não. Então o tamanho é a importância. São os dois, né? Então nós cremos, pelo que entendemos e recebemos de ensinamento na palavra do Senhor, que o dízimo é sim bíblico e principalmente que ele se aplica aos dias de hoje. Eu acho que esse versículo, Mateus 23, 23, responde. Responde plenamente. Responde plenamente. É bíblico e se aplica aos dias de hoje. Né, ora espiritualmente, sem omitir aquelas. Verdade. Temos lá em 2 Coríntios, 2 Coríntios 9, 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Agora nós vamos falar de oferta. Quando se fala em dar com alegria, é oferta. É oferta. E quanto à oferta? O que Jesus disse sobre dar com alegria? Tem uma diferença entre oferta e dízimo? E o que é dar com alegria? Sim, tem essa diferença. Isso é muito importante porque também é um conceito às vezes confundido. O dízimo, a própria palavra diz, que já expressa, que é a décima parte. E quando a gente vê a Bíblia Sagrada falando sobre o dízimo, ela fala realmente de entregar. Inclusive, até vou voltar aqui no dízimo. É, porque é devolver para Deus. Porque como nós falamos no primeiro bloco, que tudo pertence a Ele, que nós somos mordomos, nós administramos aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Então, de fato, se nós entregamos o dízimo, nós entregamos no ato de devolver mesmo, de pegar uma pequena parte, porque veja o quanto Deus deixa nas nossas mãos para usar para o nosso dia a dia, para o nosso benefício. E essa pequena parte, 10%. A oferta é diferente. A oferta, como o próprio versículo você citou, diz, Carol, é segundo o que está no coração, é segundo aquilo que vem no meu desejo, na minha vontade. E de fazer como? Fazer com alegria. Porque a palavra diz que não adianta se ofertar sem estar com alegria, é melhor que você não oferte. Que Deus nem aceita. Que Deus nem aceita a oferta, se não for dessa forma. E o que é ofertar? Ofertar é oferecer. É oferecer. É oferecer. É fazer em oferecimento. Não é nenhuma obrigação. Então, se eu não sinto um desejo, se eu não sou comovido por ofertar, não tem necessidade de ofertar. Agora, eu quero contar um pequeno testemunho. Uma pessoa muito próxima, que viveu uma situação recentemente, na porta aqui da igreja, da sede, essa pessoa, falando sobre o servir a Deus com o dinheiro, sobre o como, melhor, servir, ser servo de Deus, e usar o dinheiro como um serviço, não ser servo do dinheiro. recentemente, uma pessoa, na porta da igreja, no momento de um dos nossos cultos, ficando ali, realmente tomando conta, na porta da igreja, passa uma mulher, e pergunta para ele, como que ela, se tinha um jeito de ela conseguir uma oferta da igreja. Porque a filha tinha ganhado neném, estava com um bebê em casa, ela é a avó de uma criança, necessitando de cuidados, ela desempregada, a filha também, porque estava cuidando da criança, e sem recurso, para comprar fralda, para comprar leite, as coisas para a criança. A necessidade básica. Exatamente. Essa pessoa orientou, de que forma procurar a nossa igreja, ao longo da semana, no escritório, para que buscasse essa oferta, ou essa ajuda. E, segundo essa pessoa, esse irmão, a mulher foi caminhando, e o Espírito Santo, testificou no coração dele, que ele precisava ajudar ela naquela hora, ela não podia esperar, depois, para buscar um recurso. E ele chamou, ela já estava longe, bem à frente, e ele chamou, e ela voltou, e ele falou assim, não, eu tenho que tirar uma oferta. E ele tirou uma oferta significativa, e deu para ela, e isso é, servir a Deus, e não ao dinheiro. Servir a Deus. Exatamente. Porque tem coisa que não pode esperar, né, Rogério? Exatamente. A fome não espera, uma doença, um remédio não espera, por isso que ele tinha que ajudar ela naquela hora, o Espírito Santo testificou, não, ela precisa é agora. É. E é muito importante saber, essa diferença, porque, eu estou até confundindo os papéis, essa diferença, porque, às vezes, as pessoas confundem dízimo com oferta, oferta é um ato voluntário, e o dízimo você está devolvendo. Pode se dizer assim, né? Sim, sim, exatamente isso. aqui agora, fala lá em Provérbios, novamente em Provérbios 3, capítulo 3, nos versículos 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Como podemos honrar a Deus com o nosso dinheiro? E podemos servir o reino e aos nossos irmãos que precisam de ajuda? Podemos, né? Podemos e devemos, né? E dá, sim, para honrar muito a Deus com os nossos recursos. É curioso que esse versículo de Provérbios, ele nos remete a primícias, a entregar a primeira parte. Quando nós vemos no Antigo Testamento como que o povo de Deus fazia enquanto obediente, no momento que o povo de Deus estava obediente à vontade de Deus, né? O povo fazia isso. A primeira parte na colheita, e vamos falar que naquela época não tinha dinheiro, estamos falando que era o momento da troca de mercadorias, e um produtor que tinha uma grande colheta e que temia a Deus e que confiava em Deus, né? Ele fazia isso. Primeiro, ele colhia uma primeira parte, que era as primícias, e entregava, que era a melhor parte. No caso, por exemplo, do milho, eram as melhores espigas, né? Depois, ele fazia a colheta normal e ainda não tirava tudo da sua lavoura, porque ele deixava um pouco para os mendigos, para os andarilhos, para aquelas pessoas necessitadas, para aqueles servos que tinham condições mais difíceis, que pudessem depois ir lá na sua lavoura e ainda catar, né? Que é chamado, no caso, do milho de restolho, ou restante, né? E ainda fazia isso. Então, sim, dá para honrar muito a Deus. E o cristão que busca esse caminho, ele é muito feliz. A palavra fala que tudo na vida dele dá certo, né? Que ele encontra realização, que ele encontra satisfação quando ele consegue servir a Deus dessa forma. Ele está cumprindo os princípios, né? Exato, exato. Amar a Deus e amar ao próximo, realmente. E isso inclui também o trabalho honesto, né? Honrar a Deus com o nosso trabalho honesto, né? Sim, porque não adianta querer servir a Deus. Honrar a Deus com o seu trabalho, com o dinheiro, fazendo algo que não seja listo, né? Aí vai um, assim, um recado, mais um conceito ou um preceito, né? Que a gente não pode perder de vista de forma alguma. O cristão, ele tem que embasar o seu rendimento, a renda dele, ele precisa estar embasado em algo listo, né? Porque também é o que volta na questão da lei, né? Nós estamos hoje subordinados às leis do nosso país, né? E as leis mundiais, de uma forma geral, uma série de regras, de códigos e legislações. E essas precisam também ser cumpridas. O cristão não pode, em momento algum, se facultar de falar que obedece a Deus e desobedecer as leis do homem. Muito pelo contrário. A palavra fala que o homem e o cristão, ele precisa também obedecer tudo que está ao seu entorno, a não ser que essa lei fira, venha a ferir a palavra de Deus. Venha a ferir um princípio de Deus. Um princípio da palavra de Deus, a não ser neste momento. Sim, mas também com sabedoria. Sabedoria sempre. Sempre. Sabemos, nós já disse isso, né? Sabemos que até a nossa riqueza é permissão de Deus. Deus permite, né? A força para trabalhar vem dele. Eu falei isso tudo no começo, né? Você disse também, o socorro vem dele. E o salmista diz assim, uns confiam em carros, e essa passagem é muito famosa. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós faremos menção ao nome do Senhor, nosso Deus. Pensando nisso, algumas pessoas escolhem uma vida que dependem literalmente de Deus. Por exemplo, os missionários. Os missionários dependem literalmente de Deus. E para quem não vive essa realidade, como podemos estar dispostos a depender 100% de Deus? Eu quero até aproveitar que nós falamos lá no início a respeito de como Deus distribui, né? E dá as condições, e como que nós estamos a serviço de Deus, por isso somos morrodomos. E é fato, né? Que é através da capacidade que ele dá a cada um de nós para buscar, ele nos capacita. É o dom que ele dá, né? Que uns conseguem mais, outros conseguem menos, né? Mas a palavra diz também que ele nunca desampara o justo. Ele diz que ele não deixa o justo sem o sustento. Que nem ele, nem a descendência dele vai mendigar pão. E esse negócio de mais, menos a capacitação, a gente também não tem que entender por que Deus faz isso. Ou como ele faz, né? Como ele faz, porque é tudo dele. E ele sabe o porquê. A mente dele, né? Não cabe a nós entender. Sim. E eu quero ler aqui alguns conceitos. Vamos lá. Na verdade, é puro significado, né? Quando a gente fala de Deus, de finanças, a gente tem que falar que a gente depende de Deus. Você citou a situação dos missionários. Dos missionários. Os missionários que vão ao campo, que vão ao mundo pregar o evangelho de Jesus Cristo, ele sempre depende de oferta, porque eles estão, o trabalho deles é evangelizar, é falar do evangelho de Cristo e do amor de Jesus por toda a humanidade que ele fez por nós. Então, ele depende. E o significado da palavra depender é estar sujeito, ele está sujeito, neste caso, à plena vontade de Deus, inclusive às ofertas que são enviadas para ele se manter. Ele é família. É, a vida física dele, muitas das vezes, família, né? Nós temos inúmeros casos, né? Que nós, como igreja, apoiamos missionários que vão com a família, né? Para vários lugares do mundo. Aqui a Assembleia tem um ministério de missões, né? Específico de missões. Uma secretaria específica de missões. Outro conceito, né? De dicionário mesmo que eu quero colocar aqui é o conceito de ser próspero ou de prosperidade. Porque muitas das vezes as pessoas confundem a prosperidade com ganhar riquezas, né? E ser próspero, segundo o dicionário, é aquele que prospera, aquele que desenvolve, é aquele que progride. Independente, o dicionário não faz menção de que é nas finanças, de que é com dinheiro. Então, ser próspero, na verdade, é aquela pessoa que se desenvolve, é a pessoa que progride. Prosperidade significa estar numa linha de crescimento, de desenvolvimento em qualquer área da vida. Em todas as áreas. Em todas as áreas da vida. E Deus faz prósperos aquele que ama a palavra dele, que ama Jesus e ama o seu irmão. Isso é fato, né? Então, é sim, é necessário. Não é só uma realidade, mas nós temos que entregar, de fato, as nossas necessidades, as nossas coisas, a nossa vida, né? Na mão de Deus, na mão do Senhor. Porque é depender, é estar sujeito àquilo que Ele executa nas nossas vidas. Aceitar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, é justamente deixar de lado o eu, a minha vontade, e passar a fazer a vontade do Senhor. Ou deixar que Ele faça a vontade dEle sobre a minha vida. Isso é depender do Senhor, né? Às vezes, é difícil, né? Você entregar tudo. E você pensa assim, né? Não é, não está nas minhas mãos. Porque, geralmente, a gente quer ter tudo sobre o nosso controle. E a dependência do Senhor, não. É fácil. Olha, o Senhor, o controle é do Senhor. Você tem essa dificuldade, Rogério, também? Ah, não é fácil, né? Não é fácil, né? É só na paz de oração. Nós somos humanos, né? Deus nos criou, assim, nós temos as nossas limitações, as nossas dificuldades. O que nós precisamos a cada dia é exercitar, né? Ao ler a palavra, ao buscar a palavra de Deus, ao orar, ao pedir o próprio perdão, né? Reconhecer as nossas limitações é sempre caminhar um pouquinho mais... Nessa intimidade. Nesse sentido, para essa intimidade, né? Para entregar, para conseguir depender de Deus. Porque nós, como homens, pelo nosso ímpeto e por esse raciocínio que Deus colocou em nós, a gente quer resolver pela força do nosso braço. E por isso, a preciosidade desse versículo lido, né? Que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos o quê? Menção. Menção. Menção do nome do Senhor, né? É como Davi fez com Golias. O pequeno Davi, com Golias, numa situação fisicamente, na esfera terrestre, completamente discrepante. Isso aí era correr mesmo, né? E ele falou, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, ele exercitou a fé, ele colocou-se na dependência de Deus e ele teve vitória. É verdade. Não é fácil, mas é isso que nós temos que fazer. E esse versículo, a gente tinha que gravar ele em letras grandes mesmo, na nossa mente, né? Porque quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de mente. E deixa bem gravado ali, para a gente saber que a nossa dependência está no Senhor. É verdade. O Rogério, nós vamos ter que encerrar, depois você está convidado a voltar sempre, né? Obrigado. Podemos falar mais sobre finanças, né? Como controlar a vida financeira. Verdade, verdade. Porque a gente precisa de um controle. Tem muita coisa para falar de finanças. E vamos encerrar lendo, né? Como eu fiz, lendo o versículo de Nemias. Você quer ler para nós? Nemias 9, 6. Nemias, capítulo 9, verso 6, diz assim, na versão King James atualizada. Se tu és Yavé, o Senhor, criastes os céus e o universo, com todos os seus elementos, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há. E tu concedes o dom da vida a todos os seres. E os exércitos dos céus te adoram continuamente. Meus irmãos, quero despedir de todos vocês, quero agradecer ao Rogério. Obrigado, Rogério. Obrigado a mim pela oportunidade. Espero vocês na próxima revista eletrônica, que essa palavra pode ter vindo de encontro a você, pode ter esclarecido, se edificado, edificado a sua casa um pouquinho mais. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, qualquer coisa, se vocês quiserem conversar com o Rogério a respeito disso também, pode entrar em contato conosco. A gente entra em contato com ele, estamos sempre à disposição de vocês, a Igreja de Cristo aqui está sempre à disposição de vocês.